Você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada Amigo de tantos caminhos e de tanta jornada Cabeça de homem, mas um coração de menino Aquele que está ao meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que era um grande guerreiro O teu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo Amigo, você é o mais certo das horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada Obrigada, muito obrigada, muito obrigada